Bem, estamos aí chegando ao final da Copa do Mundo e aí as atenções serão voltadas para o futebol da nossa região. Nós vamos ter este ano, pelo menos é o projeto, e se der certo, vamos ter três clubes no futebol paraense na divisão de elite. O São Raimundo, que já está classificado para a divisão de elite, o São Francisco e o Tapajós vão jogar a famigerada segundinha para buscar uma classificação para a divisão de elite. É bom sempre dizer que vai ser muito complicado. Eu vou explicar porquê. Não é que eu seja pessimista. Não, veja bem. Como é que está hoje o arranjo desta competição paraense, que se chama divisão de elite, ou primeira divisão? Ela tem, dentro do seu regulamento, que as duas últimas equipes, elas caem, elas são rebaixadas e o campeão e o vice da segundinha, eles passam para a divisão de elite. Ora, vamos admitir, a disputa será entre 10 clubes, mais ou menos, todo ano dá 10, 12 clubes da segunda divisão. Olha, vamos torcer. Nós queremos isso, mas é complicado. Porque sobem só dois e subir São Francisco e São Raimundo nesta balada de 2019 vai ser, primeiro, pode ser que tenha muita competência, tanto do São Francisco como do Tapajós, e pode ser também que tenha uma dose muito grande de sorte, para que os dois possam subir para a divisão. Se isso acontecer, é como eu comecei a falar. Nós vamos ter três clubes no campeonato paraense de 2019. São Raimundo, que já está garantido, o São Francisco e o Tapajós. Mas, volto a dizer, precisa organização. O São Francisco já deu um primeiro passo. Já tem o treinador, que é o Oswaldo Monte Alegre. Vamos torcer para que ele faça um trabalho, como fez alguns anos atrás, quando levou este São Francisco para a divisão de elite. Agora, o Tapajós, teve a sua chance, esteve também na divisão de elite. Mas, houve um atropelamento de treinador, escolheu o treinador, depois mudou o treinador, e aí acabou a coisa se complicando. Portanto, vamos esperar que esse campeonato que vem agora, essa segunda divisão, possa dar a nós, santarenos, pelo menos mais um. Um companheiro para o São Francisco, para o São Raimundo, para o campeonato paraense de 2019. Legenda Adriana Zanotto